Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missa Yoshi e este é o canal Crimes Pelo Mundo. Aqui tem vídeo novo toda quinta, às nove da noite e de preferência casos criminais inéditos. Então eu conto sempre com a presença de vocês. Nosso caso de hoje se passa nos Estados Unidos e eu vou contar pra vocês a história da Alicia. A Alicia Brookfield nasceu em 1991. Estudiosa e uma boa filha, ela cresceu com muito amor e carinho. Nós vamos dar um pulo no tempo aqui e nós vamos para 2012. A Alicia tinha 21 anos e ela era estudante da Universidade de West Illinois. Ela estava há poucos meses de se formar em psicologia forense. A Alicia estava grávida de seis meses e meio de uma menina que ela planejava chamar de Ava Lucilio. Quando a Alicia descobriu que ela estava grávida, ela contou pro namorado dela, na época que era o pai da Ava, que ela estava grávida e ele simplesmente, ó, fugiu. Ele não quis se comprometer, ele não queria ser pai e a Alicia embarcou nessa sozinha. Ela seria uma mãe solteira e ela faria de tudo para que a Ava, a filhinha dela, né, fosse a criança mais feliz desse mundo. A Alicia, ela trabalhava numa loja que se chama Home Depart, que é uma loja que vende produtos para o larga e construção e a Alicia trabalhava na parte da jardinagem. O Brian Cooper, ele tinha 36 anos e ele era o supervisor da Alicia nessa loja. O Brian, ele já trabalhava lá há mais de seis anos, a Alicia também trabalhava lá há mais de cinco anos, então os dois se conheciam bastante tempo, né. A Alicia, ela sempre dizia a seus amigos e familiares o quanto o Brian a tratava mal no trabalho. Sim, gente, ele tratava ela muito mal. Ele xingava a Alicia ali no trabalho de palavras horríveis, como de prosti e vaga, e muitas vezes, inclusive, jogava até objetos nela. Era absurdo o que ele fazia. Ele forçava a Alicia a trabalhar a qualquer momento, mesmo sabendo que ela estava com hora marcada para consultas médicas, para ver se o bebê estava bem ou não. Então, assim, ele fez a Alicia perder vários horários, várias consultas médicas muito importantes. O Brian, ele usava a sua posição como gerente para exercer um poder em intimidar a Alicia. Tudo para que ele pudesse passar o máximo de tempo possível ao lado dela. A Alicia, ela sempre relatou esse assédio por parte do Brian para o alto escalão da loja. Ele paga os chefes do Brian. O Brian, ele chegou a fazer um curso, né, de controle de raiva, mas ele nem concluiu esse curso. Ele saiu bem antes de concluir esse curso e terminou por aí. Ninguém fez nada, ninguém mandou ele embora, ninguém trocou ele de loja, ninguém trocou a Alicia de loja. Nessa mesma loja, várias outras mulheres, outras funcionárias, reclamavam que o Brian era um chefe abusivo, um chefe que assediava elas. E ninguém, nenhum dos chefes do Brian, nunca fez nada com ele. O Brian, ele contava para todos os colegas do trabalho ali que ele e a Alicia eram namorados. Aí, quando essas pessoas iam perguntar para a Alicia, Nossa, você está namorando o Brian? Ela sempre respondia não e muito brava, ela ficava extremamente nervosa com isso. O Brian, ele convidou a Alicia várias vezes para sair, para um encontro. Só que a Alicia, gente, ela sempre negava, ela nunca quis sair como namorada dele. Inclusive, gente, quando a Alicia, ela descobriu que ela estava grávida, ele ficou muito bravo, ele passou a ser muito mais violento e agressivo com ela. Depois que ele ficou sabendo que o pai não quis assumir o filho da Alicia, ele ficou super feliz, ele ficou se sentindo o futuro pai do bebê da Alicia. Durante o tempo que os dois trabalhavam juntos, o Brian, ele chegou a enganar a Alicia umas duas ou três vezes para acompanhar ele em viagens de negócios ali pela loja. Ele dizia que a loja precisava que uma funcionária acompanhasse ele e seguia a Alicia. E chegando no lugar, eles tinham que dividir o mesmo quarto de hotel, o que a Alicia detestava. Bom, chegou um determinado dia que o Brian informou a Alicia que ela iria ao casamento da irmã dele com ele. Sim, gente, não foi um convite, tá? Ele somente informou que ela iria ao casamento da irmã dele com ele. Nas palavras de Brian, seria um encontro e que se a Alicia não fosse, ela seria demitida. A Alicia, no começo, ela recusou bastante. Mas o Brian, ele sempre era muito certeiro em falar que se ela não fosse, ele iria demitir ela no dia seguinte ao casamento da irmã dele. A Alicia, ela estava prestes a se tornar mãe solteira e ela estava com muito medo, gente, de perder a única fonte de renda que ela tinha. Então, ela concordou em ele. A mãe da Alicia se chamava Sherry Annick. A Sherry, ela sabia dos constantes avanços que o Brian tinha com a Alicia. Ela sabia que o Brian era verbalmente abusivo, que o Brian, ele tentava assediar a filha dela. Então, ela implorou para que a Alicia não fosse nesse casamento. Só que a Alicia dizia que ela não tinha escolha. Ela disse que tinha falado para o Brian que eles iriam apenas como amigos, que não seria mais nada além disso. E que eles voltariam na manhã seguinte. A Alicia também contou para a mãe dela que todos da festa ficariam no mesmo hotel, o Sand Bay Beach Resort. E em Dor Contra, que fica no Wisconsin. E saber que todos os convidados ficariam no mesmo hotel, deixou a Sherry um pouco mais confortável, sabendo que teria muitas pessoas ali e que o Brian não iria fazer nada com a Alicia, tendo todos os familiares dele perto. Em 18 de agosto de 2012, o Brian e a Alicia então partiram para esse resort. Esse resort ficava aproximadamente 4 horas de carro ali da casa da Alicia, que ficava em Linóis. Então, era bem longe. Pouco depois que a Alicia chegou lá, ela já mandou mensagem para a mãe dela, dizendo que ela e o Brian haviam brigado e que possivelmente ela voltaria para casa mais cedo. O Brian havia mentido para a Alicia. Ela disse que a festa do casamento não seria no mesmo hotel que o Brian havia firmado. Algumas horas depois dessa mensagem, a Alicia mandou uma outra mensagem para a mãe dela. Nessa outra mensagem, ela dizia que eles já tinham se resolvido e que eles iriam ficar sim até o final da festa. Só que, gente, o Brian estava incomodando demais a Alicia. Ele fazia avanços indesejados, ele queria ter algo com ela ali durante a festa e ele estava passando dos limites. Só que chegou uma hora que, durante o casamento, a Alicia ficou tão brava que ela falou para ele que ela não queria mais ser amiga dele. E durante todo o casamento, o Brian foi dominado pela raiva. À medida que a noite passava e ele ficava ali remoendo o fato de perder a presença da Alicia na vida dele, era algo que ele não iria aceitar. E conforme o casamento foi avançando para o final ali, que eles iriam voltar para o hotel, com mais raiva, o Brian ficava. Quando a festa acabou, quando eles finalmente voltaram para o hotel, já passava da meia-noite e tudo o que a Alicia queria fazer era descansar um pouco antes de acordar cedo para voltar para casa na manhã seguinte. A partir daqui, eu vou relatar assuntos muito sensíveis que podem ativar gatilhos emocionais. Então, por favor, veja seu limite e fique bem. Quando ela foi para a cama, o Brian perguntou mais uma vez se ela queria ser amiga dele e se ela poderia ver um filme com ele no próximo domingo. A Alicia permaneceu inflexível e o lembrou que ela não queria mais ser amiga dele, que não existiria mais nada entre os dois quando eles retornassem para casa. E foi nesse momento que o Brian surtou. Ele pulou em cima da cama onde a Alicia estava deitada, ele colocou as mãos em volta do pescoço dela e começou a apertar. A Alicia implorou para que ele não tirasse a vida do bebê dela. Ela gritava, pense no bebê e ela chorava, gente, muito. Ela implorava muito pela vida da bebezinha dela. Mas o Brian, ele não quis saber de nada. Ele arrastou a Alicia da cama para o chão e continuou até tirar a vida dela e também do bebê. Em um ato final muito mais perturbador ainda, o Brian abusou do corpo da Alicia. Depois de tirar a vida da Alicia, o Brian colocou um cobertor sobre o corpo dela e um travesseiro embaixo da cabeça e ele foi dormir na banheira. Na manhã seguinte, o Brian, ele tentou tirar a própria vida dele. Tinha um lago ali perto, ele se jogou nesse lago, mas ele desistiu de tirar a própria vida e ele nadou de volta até a margem. Ele, então, foi até um posto de gasolina, ele estava com as roupas todas encharcadas. Chegou nesse posto, ele pediu para usar o telefone para chamar o serviço de emergência. E aturas policiais chegaram até o local onde o Brian estava naquele posto ali. O Brian, então, ele foi preso e foi levado sob custódia policial. E uma vez na sala do interrogatório, o Brian contou todos os detalhes horríveis do crime dele. O Brian, ele disse aos investigadores que a Alicia estava meio que namorando com ele, que ele queria mais, mas estava respeitando porque ela estava grávida de um outro cara, mas ela era namorada dele, só que ela não sabia ainda, segundo o Brian. Durante o interrogatório, o Brian também admitiu ter amarrado uma ex-namorada do passado dele porque ela não queria conversar com ele. Então, para que ela pudesse ouvir ele, ele foi lá e amarrou essa menina e começou a falar para ela tudo o que ele tinha para falar. Só que, infelizmente, essa mulher nunca prestou queixa do que aconteceu. Então, o Brian nunca foi preso pelo que ele fez com essa ex-namorada. Após essa confissão detalhada, o Brian foi preso e acusado em primeiro grau. Só que, gente, para o choque da família da Alicia e para os amigos da Alicia, o Brian decidiu se declarar inocente. O Brian não apenas tirou a vida da Alicia e da filhinha dela se declarar inocente, ele também forçou a família da Alicia a ir até o tribunal e a suportar os detalhes horríveis de como ele tirou a vida da Alicia. A defesa do Brian se baseava em intoxicação voluntária. Ele afirmou que estava muito embriagado, muito bêbado, para saber a gravidade das ações naquela noite. Gente, durante o julgamento, os promotores disseram que os investigadores descobriram que Brian era muito mais covarde. E ele era tão pervertido que ele já havia abusado da Alicia antes desse dia sem que a Alicia soubesse. Ele escondia a câmera no banheiro durante aquelas viagens de negócio que ele e a Alicia iam e depois ele ficava olhando. Ele colocou uma câmera na lixeira do banheiro do hotel e gravou a Alicia saindo do chuveiro. Todas essas fitas de vídeo foram descobertas depois que o Brian se entregou para a polícia. A polícia foi até a casa dele e lá eles fizeram uma investigação e encontraram essas fitas. Embora o Brian tenha sido capaz de fornecer os detalhes, cada detalhe do seu crime, duas juradas de dez membros do júri, que eram mulheres, elas acreditaram na defesa dele. Ou seja, que ele estava embriagado demais para entender o que ele tinha feito. e o julgamento terminou como suspenso. A família e os amigos da Alicia não conseguiam acreditar no que tinha acontecido naquele julgamento. Como alguém poderia pensar que o Brian estava muito embriagado quando ele tinha sido capaz de detalhar o crime inteiro? Ele já tinha gravado a Alicia sem roupa, sem a que ela soubesse. Era inacreditável que o Júri não tinha entendido isso. A Sherry, a mãe da Alicia, então decidiu que isso não iria ficar assim. O que aconteceu com a filha dela não poderia mais acontecer com nenhuma outra vítima inocente. Ela se juntou com os amigos da Alicia e com mais muitas pessoas da sociedade criaram um movimento para que a intoxicação voluntária não fosse mais aceita como defesa. E eles conseguiam. A intoxicação voluntária foi banida de defesa no estado de Wisconsin e em mais 31 estados ali dos Estados Unidos. Foi uma enorme vitória. Só que, infelizmente, o Brian conseguiu ainda usar essa defesa de intoxicação voluntária no seu segundo julgamento. O primeiro julgamento do Brian foi anulado, já que o Júri não chegou a uma decisão. Então, depois de um ano, ele teve o seu segundo julgamento e a defesa foi a mesma, intoxicação voluntária. Mas, desta vez, o Júri não acreditou. Em apenas uma hora de deliberação, o Júri considerou o Brian Cooper culpado de todas as acusações. Ele foi condenado, em 24 de julho de 2014, há duas sentenças de prisão perpétuas consecutivas, uma pela Alicia e uma pela filha dela não nascida. Pouco depois, os pais da Alicia, a Sherry e o Joy, criaram o Projeto Roxo. É uma organização que ajuda a apoiar financeiramente mães solteiras que têm necessidades e eles oferecem também aconselhamento de luto e retiro para pais que estão em luto pela perda dos seus filhos. Aqui no canal Crimes Pelo Mundo, o objetivo vai muito além de contar uma história de crime. Mas eu tento, na medida do possível, orientar para que não tenha mais vítimas de crimes como esse. Foi por isso que eu pedi a ajuda de uma querida parceira e amiga aqui do meu canal, é a advogada e ativista contra o tráfico humano, a doutora Sandra Di, do canal Investigação e Lei TV. E ela veio passar algumas orientações, baseada no caso da Alicia, para que possamos ter uma ideia se caso alguém esteja passando por uma situação semelhante, poder ter algumas orientações jurídicas do que poderia ser feito de diferente. Tendo em consideração o caso dessa moça, por exemplo, o governo poderia, sim, se ela tivesse saído do trabalho, aplicar para o seguro-desemprego, estaria recebendo o seguro-desemprego por alguns meses, e quando tivesse a criança, ela poderia estar recebendo ajuda financeira, planos de saúde, e todas essas coisas referentes à criança. Às vezes, a pessoa ainda está trabalhando, mas a pessoa faz um valor abaixo da linha da pobreza. Mesmo assim, a criança, sendo americana, a criança também se qualifica. A mãe também se qualifica se está fazendo. Obviamente que ela tem que provar que ela está procurando emprego e tal. Não pode passar o resto da vida às custas do governo recebendo a mãe, dinheiro e a criança. Tem um determinado tempo que a pessoa também tem que estar provando que está procurando emprego. Como eu falei, se faz uma quantia bem pequena, o governo, sim, dá benefícios em dinheiro para ambas, seguro-saúde, como eu falei, e mais algumas outras coisas. Se a pessoa, por exemplo, precisa ir ao médico, não tem carro. Aqui existem locais que podem deslocar a pessoa e levar até em tal local. Celular, se a pessoa não pode ter. Existem alguns estados que providenciam o celular. Se a pessoa não tem onde morar, aí já eles também fornecem. Mas é um pouquinho complicado porque há muita gente na fila. Trabalho nos Estados Unidos é fácil de encontrar. Não é difícil de forma alguma. Muito pelo contrário, aqui também sempre tem gente procurando empregados. Quanto ao abuso no trabalho, nós temos aqui, nós chamamos de union. Não seria a corte, como nós temos no Brasil, fórum trabalhistas, ações e tal. Aqui você pode ser representado, dependendo da categoria que você trabalha, pela union. E claro que existem trabalhos que se você é demitido injustamente, ou principalmente com abuso, essas coisas todas, a empresa pode ser penalizada não somente na área trabalhista, mas também na área criminal, comprovando que há abusos. Então, o governo dá uma ajuda até bem grande para pessoas na situação que ela estava. Então, ela poderia sim ter procurado um trabalho, saído daquele trabalho, não conseguiu imediatamente. O governo estaria providenciando recursos, para que ela pudesse se sustentar e sustentar a criança também. Aqui nos Estados Unidos, sim, é obrigatório, em caso o pai não queira reconhecer a criança, a mulher tem que entrar na justiça e pedir o exame de DNA e uma vez confirmado, é reconhecida a paternidade e a pessoa estará obrigada a pagar pensão alimentícia. Aqui nos Estados Unidos, se você não paga pensão alimentícia, você vai preso realmente, você não tem direito a ter o passaporte, porque existe esse risco de muitas pessoas, quando estão com muitas dívidas, fugirem do país. Então, uma das coisas que eles fazem, eles retém o passaporte da pessoa. Sandra, muito obrigada pela sua participação. E pessoal, não esqueçam de ir lá e conhecer o Investigação e Lei TV com a doutora Sandra Di. Aqui nós nunca achamos que a vítima é culpada. A lixa não teve culpa de nada. O monstro aqui foi o Brian. Mas caso você hoje esteja em uma situação parecida, que sua vida esteja em perigo, não duvide da crueldade de ninguém. Troque de emprego. Sua vida vem sempre em primeiro lugar. Então, a gente conversa aí nos comentários. E nós nos vemos na próxima quinta, às nove da noite. Beijo pra vocês. Até lá. Cuidem-se, tá? Tchau. 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 Tchau.